Seja bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Antes de assistir, clique aqui e se inscreva no canal. Ative as notificações. Deixe seu like. Acesse nosso site clicando aqui. Débora agradece a parceria de Stefano. Talita não culpa a Guto pela prisão de Henrique. Estela fica impressionada com a capacidade do androide Lia. Osiel oferece apoio a Gideon. Ângela fica feliz com a prisão de Henrique. André trata Felipe com frieza. Glória é recebida por Estela. Noa diz que quer passar um tempo com Dilã. Na igreja, Jonas reúne os fiéis e diz que é preciso se preparar para o fim dos tempos. Em conversa com Ariela, Ricardo mostra a desprezo por Isabela. Benjamin navega na internet e acha o vídeo de uma mulher de burca falando sobre o apocalipse. Ele diz que a pessoa fala como sua amada Zoe. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. E aí